Olá pessoal, tudo bem? Olha só, eu estou aqui com o Daniel da Casa do Eletricista e com o Alisson da Rondon Titres. E nós estamos em frente a um dos letreiros aqui da nossa cidade. Nós resolvemos fazer esse vídeo para tirar algumas dúvidas e esclarecer ainda mais a nossa sociedade. Esses letreiros aqui, como lá da frente da Praça do Lago, saíram a custos praticamente zero para o nosso município. Por quê? Porque graças ao trabalho desempenhado aqui na cidade, os empresários locais, acreditando realmente no franco desenvolvimento da nossa cidade, resolveram eles, por si só, investir nas obras da prefeitura. Aqui é um exemplo disso. Esse trabalho só foi possível graças à doação do Alisson da Rondon Titres. E eu queria então que ele falasse um pouquinho com a gente sobre esse projeto. Então, esse trabalho é um trabalho simples, que não tem um custo alto, é um custo baixo e que só melhora a nossa cidade. Então, assim, a gente acredita em Ariquemes. Eu acredito que nós temos que fazer alguma coisa para Ariquemes. E também foi possível graças a doações feitas também pelo nosso amigo Daniel, da Casa do Eletricismo. Então, a Casa do Eletricismo já está há 28 anos em Ariquemes, então a gente quer que a cidade fique mais bonita, quer que ela cresça, é o nosso intuito. Meu pai chegou faz tempo aqui e eu estou dando essa continuidade nesse momento. É isso aí, pessoal. E aí